Jesus, vem ver o amor, ele é o seu rei, o seu salvador, vem ver Jesus, filho de Deus. Ele espera pra dar seu amor pra você e eu. Na pequenininha cidade de Belém, o menino Jesus nasceu. Maria contente sofreu pro neném e no manto ela o envolveu. Junto ao burrinho e uma vaquinha, estava Jesus a dormir. Ele nasceu no primeiro Natal e os anjos podemos ouvir. Receba Jesus, receba Jesus e seu amor. Ele é seu rei, o seu salvador. Receba Jesus, filho de Deus. Ele espera pra dar seu amor pra você e eu. Eu recebo Jesus e seu amor. Ele é meu rei, o meu salvador. Ele é meu rei, o meu salvador. Ele é meu caminho, a verdade e a vida pra você e eu. Vem ver Jesus, filho de Deus. Ele espera pra dar seu amor pra você e eu. Vem ver Jesus, filho de Deus. Alguém sabe o que é o Natal? Será brinquedo de presentes finos, arrumados sem brulhar. As meninas e meninas e meninos serão castanhas abanadas, com aves como as luzes a piscar. Não é isso que é o Natal, tenho certeza que é muito mais. Cristo nasceu nesse dia feliz, sim, é isso que é o Natal. Cristo nasceu nesse dia feliz, sim, é isso que é o Natal. Alguém sabe o que é o Natal, será brinquedos e presentes finos, arrumados sem brulhar. As meninas e meninos serão castanhas abanadas, com aves como as luzes a piscar. Não é isso que é o Natal, sim, é isso que é o Natal. Cristo nasceu nesse dia feliz, sim, é isso que é o Natal. Cristo nasceu nesse dia feliz, sim, é isso que é o Natal. Eu vou vir à Natal. Eu vou vir à Natal. Graças a Deus, Jesus, venho para o nosso bem Seu Filho do Céu, os olhos sentem a mim O mar vem adorar ao meu Deus Seu nome é só um bonito, bonito e bonito de cantar Nosso nome é primeiro, Cristo e da paz Cristo salvador, vizinha-fele, entrou Rei de Israel, Deus do Amor Aleluia, Aleluia Nasceu Jesus, é Natal Música Música Aleluia, aleluia, nasceu de novo, é Natal Aleluia, 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 aleluia Mas Deus, Jesus, é Natal Happy Birthday, Jesus I'm so glad it's Christmas All the tinsel and white And the breadsticks are nice But the real gift is yours Happy Birthday, Jesus I'm so glad it's Christmas All the care goes around And the thought is wrong And it's all about you Happy Birthday, Jesus Jesus, I love you Happy Birthday, Jesus I'm so glad it's Christmas All the tinsel and white And the breadsticks are nice And the real gift is you Happy Birthday, Jesus I'm so glad it's Christmas Happy Birthday, Jesus Jesus, I love you Happy Birthday, Jesus Happy Birthday, Jesus